Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje vou falar um pouquinho mais do Moto G6 Plus e do Zenfone 5. Vamos fazer um comparativo bem rápido entre os dois aparelhos para tentar ajudar quem está na dúvida sobre qual a melhor opção. Vamos dar uma olhada? Então vamos nessa. Bom pessoal, então aqui estão os dois aparelhos e vamos falar um pouquinho de aspectos mais visuais, mais estéticos dos dois. Os dois têm traseira de vidro, os dois têm câmera dupla, só que a intenção, a ideia de uma câmera dupla é um pouco diferente uma da outra. Primeiro aqui no Zenfone 5 a ideia da câmera dupla, ela dá o desfoque por software, mas também ela tem uma lente que dá uma visão mais panorâmica, mais wide e outra lente normal. Aqui você tem duas lentes, mas as duas trabalham para dar o desfoque numa foto. Avaliando a parte ainda traseira dos dois, os dois são de vidro, vamos até bloquear os dois para ficar mais fácil de mostrar sem ficar clicando em nada. Os dois são bem bonitos, eu diria que são dois dos aparelhos mais bonitos que eu vi nos últimos tempos. Aqui no Motorola você dá esse efeito de luz bem legal, olha, tá vendo? Parece uma curva aqui, bem bonito e aqui você tem esse, parece um feixe de luz, é muito caprichado isso da ASUS, os dois aparelhos eu acho realmente muito bonitos. De pontos negativos, os dois tem a câmera um pouco saltada, só que no Zenfone é bem pouquinho, com a capa que vem no próprio aparelho você resolve esse problema, a câmera não fica exposta. já no Motorola a câmera continua exposta. Então, em alguns casos, né, eu tenho alguns amigos que compram, na verdade um amigo mais próximo que comprou esse aparelho e a borda, olha, aqui ó, eu resolvo esse problema, você não vê a lente, ó, tá vendo? Agora, nesse caso aqui, é um negócio simples, mas acaba atrapalhando, muita gente se incomoda. Tá vendo? A câmera fica pra fora, essa bordinha aqui de metal, ela vai desgastando e vai ficando marcada, tá? Como resolve isso? Óbvio, comprando uma capinha, mas é um pouquinho mais alta, um pouquinho mais grossa, que tem várias no mercado, então não é uma coisa que não tem como resolver, mas é uma observação. Outro ponto de diferença, né, o desbloqueio, aqui você tem o desbloqueio na frente e aqui você tem o desbloqueio atrás. Isso depende muito de como você trabalha, como, se você trabalha mais no escritório, deixa o celular em alguma base ou não, depende muito de usuário pra usuário. Na mesa de trabalho, acaba sendo um pouco mais fácil desbloquear na frente do que atrás, porque a base não pode ser tão alta a ponto de cobrir o leitor, mas não é uma coisa que atrapalha tanto. Voltando pras câmeras, eu acho que tudo é uma questão de gosto, mas eu acho que é um pouco mais útil você ter a panorâmica, do que você ter somente o desfoque, como no caso da Motorola, tá? Outro aspecto interessante, né, os aparelhos têm praticamente o mesmo tamanho, vou levantar um pouco a câmera aqui, ó. Na verdade, Motorola é um pouquinho maior, ó, tá vendo? Ele vai um pouquinho ali pra cima, mas vamos alinhar as duas telas, ó, pensando em tamanho de tela, ops, pensando em tamanho de tela, deixa mais ou menos certinho aqui, a tela do Zenfone vai um pouco mais longe, tá? Porque as bordas são menores, ele tem, aqui vamos abrir a loja nos dois, tá? Ele tem o notch ali em cima, então você acaba tendo uma área útil um pouco maior, tá vendo? Então, peraí, vamos voltar, então aqui você tem uma área de visualização maior, consideravelmente maior, eu diria, né, notificar, pronto. Então, é, acaba sendo mais útil, né, você ter uma tela um pouco maior do que a tela menor. Performance, eu achei a performance bem semelhante, os dois têm 4 de RAM, o processador é semelhante também, não tem muita diferença, depois eu deixo até na descrição, mas é da linha 630, 636, e os dois têm fone de ouvido na parte inferior, a conexão padrão, os dois têm USB tipo C, nos dois casos nós temos um belo som, né, um som bem envolvente, no caso aqui, nós temos um som estéreo, no Zenfone 5, tá? Então, assim, de som eu até prefiro um pouco o Zenfone 5, acho que ele tem um volume um pouco mais legal. E, assim, de tamanho também ele acaba sendo um pouquinho melhor. O ponto que algumas pessoas reclamam é com relação à assistência técnica, você tem mais pontos de assistência, no caso da Motorola, do que no caso da Asus. Eu vou ser sincero, até hoje, eu me lembro, acho que do primeiro Android, aquele que deslizava o teclado de lado, né, o primeiro Android da Motorola, até me falhou o nome agora, mas esse aparelho eu precisou, eu precisei devolver, ele teve um problema. De resto, eu nunca tive nenhum problema até hoje com nenhum aparelho da Motorola e também não tive nenhum problema com o Zenfone. Desde que a Asus chegou no Brasil, eu tive todos os aparelhos e, assim, nenhum deu problema, todos ainda estão meio que na vista, né, tem um que tá com a mãe, tem outro que tá com a sogra, tem outro que tá com um amigo próximo, tem outro que tá com, sabe, com gente da família. Então, assim, nenhum apresentou nenhum problema até hoje, tá todos rodando bem. Então, assim, é claro, todo mundo foi super cuidadoso, ninguém deixou cair e tal, mas o fato é que os aparelhos estão resistindo bem. Então, assim, eu acho que no final das contas é uma questão de gosto de cada um e, obviamente, o Zenfone 5, ele acaba ganhando várias pessoas por conta mesmo do notch, por conta de ter, né, esse aspecto de tela maior, né, você vê a borda inferior é bem pequenininha, a borda superior, ó, você tem o notch que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu vou ser muito sincero, eu acho bem legal, eu não tenho reclamação, eu acho bacana poder aproveitar a tela até lá em cima e só deixar algumas informações do lado, eu acho legal, eu não tenho reclamação. Mas, enfim, é uma questão de gosto. Gosto muito dos dois aparelhos, eu não achei, assim, que tem nenhum ponto muito contra. Consegui jogar vários games mais pesados com os dois, nem sempre com a resolução no máximo, é óbvio, mas pra mim, mais do que resolução, o que importa é a fluidez. E os dois foram super fluídos com a maior parte dos jogos mesmo mais pesados que eu pude jogar até agora. Então, assim, eu não tenho do que reclamar nem de performance, nem de coisa alguma dos dois aparelhos. A única coisa, que é a recomendação, precisa de uma boa capinha, os dois aparelhos, porque a traseira é de vidro, no caso da Motorola, ainda você precisa de uma capinha que seja mais alta pra proteger essa lente que fica exposta. É a única observação. De resto, rodeio o que quis nele, tranquilo, a bateria, nos dois casos, dura com folga um dia inteiro de uso, um dia de trabalho, claro, não vou ficar com a tela ligada o dia inteiro no trabalho, porque não dá, né? Senão, o chefe manda embora. Mas, assim, dá pra ficar utilizando a utilização normal. Claro, na hora do almoço eu uso bastante, nas horas vagas eu acabo usando bastante, e muito em teste, porque eu trabalho com tecnologia, eu trabalho com aplicativos, eu trabalho com inovação, então eu preciso testar muita coisa no mobile. Então, eu acabo testando, tendo horas de tela de teste. Então, sai um aplicativo novo, o X de qualquer coisa, eu preciso testar, preciso ver qual o valor disso, se pode virar um produto pra empresa que eu trabalho ou não, se mexendo um pouco, modificando, pode virar um produto interessante. Então, tem tudo isso que acaba levando aí boas horas de tela, tá? Mas, assim, os dois, mesmo nessas condições de trabalho, chegam no final do dia com carga, tranquilo, dá pra voltar pra casa, ainda com uma boa folga, até bem tarde. Então, eu acho que hoje em dia, algo que eu já falei em outros vídeos, né? Os aparelhos dessa faixa, desses intermediários premium, eles estão com uma qualidade muito grande e uma performance muito interessante. Então, já são aparelhos que, assim, dá pra você gastar um pouco menos e ter uma performance tão boa quanto de um top de linha de, vai, no máximo, um ano e meio, dois anos atrás. Então, e assim, com um bom hardware, com um bom, uma boa câmera, obviamente, você pode chegar perto de uma câmera, eu gosto muito da câmera do Zenfone, você chega perto de um top, chega relativamente perto. Então, obviamente, que não dá, você vai pensar num aparelho de 5 mil reais contra um aparelho de metade desse preço, no caso, o Zenfone 5 ainda não tem o preço, mas no caso do Motorola, hoje você encontra por 1.440, 1.444, a última vez que eu vi. Então, assim, não dá pra querer que a câmera de um aparelho de 1.500 reais, menos de 1.500 reais, seja tão boa ou melhor do que de um aparelho que custa 5 mil, 7 mil reais, no caso de um Apple, ou 4.800, no caso de um Galaxy Note, quando é novo, e por aí vai. Não dá pra querer que seja igual. Mas hoje, eu sinto que tá bem, bem próximo, assim, que quando você, até tava conversando hoje de manhã isso, né, com a minha esposa, quando você compara a diferença de preço pela diferença da qualidade da câmera, não dá pra você falar, puxa, esse pouquinho a mais, não, tudo bem, à noite as fotos são bonitas, tal, mas será que esse pouco a mais vale pagar três vezes, né, porque de 1.500 você vai pra 4.500, 4.800, será que essa diferença vale esse preço? Então, é isso que eu tenho pensado bastante, e muitas vezes dá até vontade de passar, né, como eu passei o S9 Plus, passar o Note 9 também. Mas, vamos ver, vamos ver, vamos pensar, vamos com calma, vamos esperar chegar o aparelho, mas, assim, eu acho que hoje em dia a gente tem que, é tão difícil ganhar dinheiro, então a gente tem que colocar tudo na balança, e às vezes pela diferença de qualidade, que nem é tamanho, assim, gigante, grande, vale a pena gastar três vezes menos, e usar esse dinheiro pra outra coisa mais legal, né. Então é isso, pessoal, então esse foi um comparativo breve, assim, bem de uso mesmo, e, assim, estou feliz com os dois aparelhos, ah, esqueci até de falar duas vantagens, interessantes lá do Motorola, antes de fechar o vídeo, né, que é a primeira, o flash frontal, né, é interessante, eu não gosto de flash, eu nunca tive foto com flash, eu acho que o flash estoura, tal, eu raramente uso, mas é legal ter, não vamos falar que não é, porque é legal. E outro ponto, a TV, né, que apesar de ter passado a Copa do Mundo, vira e mexe, tem jogo aí de Campeonato Brasileiro, tem corrida de Fórmula 1, que poucos assistem, mas alguns ainda gostam, então é legal você poder assistir TV em qualquer lugar, né, então são dois pontos positivos pra esse aparelho, isso é inegável, tá, mas é isso, no final das contas, eu acho que os dois são muito equivalentes, e vale, a escolha vai de cada um, né, você tem que pensar, puxa, o que é mais importante pra mim, puxa, eu gostaria de ter uma TV, vai no Motorola, puxa, eu não ligo pra TV, pô, eu gosto da tela um pouco maior, tal, vai na Asus, então assim, você tem que colocar na balança, ver o que é melhor, e aí fazer a sua escolha. Falou, pessoal, então é isso, grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo, e não esqueçam de deixar o like, fazer inscrição no canal, e compartilhar esse vídeo com um amigo que tá na dúvida entre esses dois aparelhos. Falou? Então, um abração pra vocês, até mais, tchau, tchau.